Fala galera, tranquilidade total, ou nada, bem de novo, muito bem obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, new webs, let's go. Mano, o negócio é o seguinte, no último vídeo, faltou esse aqui não, se liga. No último vídeo, galera, eu não sei se vocês notaram, mas eu não peguei nenhum tears up, ou damage up, né, ou fire hit up, sei lá qual é o nome que você dá aqui dentro desse jogo. Ah, nesse vídeo, vamos tentar focar no que a gente tem que focar, né, então nós precisamos aí de um pacto com o Ares, e... opa, 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 cara, eu queria te matar com a explosão, mas como não vai funcionar, deixa pra lá. Então eu fiz o pacto, só que ele não me deu o itemzinho que eu preciso, né, então a recomendação é que a gente fica repetindo o pacto até liberar o item, até liberar o amuleto pra gente poder peitar o cara. Problema, o problema foi que eu não peguei nenhum tipo de damage, né, mesmo no pacto eu não lembro de ter saído... What? Mesmo no pacto eu não lembro de ter saído ali um damage ou alguma coisa do gênero, então... O negócio ficou bem complicado pro meu lado. Guys, eu vou usar a granada aqui. Heart of Fire. Se eu morrer a gente volta, tá, e é isso. E é isso, cara, a gente volta com o coração. Não é o melhor item do universo, mas é um bom item, de qualquer maneira. Beleza? Eu só tava comentando que você só consegue uma carga, né, do pacto com o Hades, por sala. Então não adianta eu querer ficar levando dano eternamente, né. Inclusive aqui eu já vou levar um daninho. Vou testar. Ah, é um só por sala mesmo, galera. Vocês tinham razão. Beleza. E vocês tinham razão. Include ali certinho. Eu adoro isso aqui. Você já chega com o bagulho... É... Errado, né? Ai, ai, que isso? O cara me abacanhou do nada. Motherfucker. Olha isso! Que isso, cara? Você tá com algum problema comigo, mano? Holy shit, boys. Calma aí, velho. Deixa eu voltar ali e pegar um coração, porque senão o negócio vai ficar feio aqui pro meu lado. Ah, nós temos... Eu não tenho granada pra poder pegar o coração, né. E aí, quebra a perninha. Quebra a perninha. Vamos nessa. Ajeitando webcam pra vocês, meus compadres. Poder dar aquela olhada nos nossos itens. Duas chaves, 14 centavos por hora. Ai! Clica no bagulho, João. Holy moly. E aí, eu não vou levar o dano ali ainda. Não sei como eu pude errado. Tá? Eu só tô com um coração. Aí eu vou morrer, né, velho? Também não sou tão idiota assim, galera. Só um pouco idiota. Beleza, absolutamente nada. Na verdade, eu droppou um coração vermelho aqui, o que é bom. Agora eu já fico mais confortável de ir lá e levar o dano, tá? Pedrinha marcada aqui. Pedrinha marcada é passagem secreta. Hum. Deu, 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 deu. Uma bomba e uma chave por um baú dourado. Eu acho muito caro. Deixa quieto. Beleza. Caracas, o cara conseguiu pular aqui. Tá bom. Tá bom. Hum, deixou a minhoquinha, a gente vai lá e explode ela, tá? Por que que a gente faz isso? Porque a minhoquinha tem a chance de dropar pra você uns centavinho, que é super worth. Super worth! King of Scrawl. Ah, quando eu tô cheio de coração, minha arma dá mais danos. Pra gente é bem ruim, né? Eu levo muito dano, então não faz muito sentido eu pensar nesse tipo de situação. Vou botar ali rapidão. Focar no Kekko pra ser focado. Morre, rapaziada. Beleza. Agora é só matar esse malandrão aqui, né? Pra gente ficar meio de lado aqui, ele nunca acerta a gente. Tá bem tranquilo. Ai, ai! Mas que eu levei dano. Só porque eu falei. Vamos, vamos por uma chave. Beleza, a granada apareceu. Cara, dropou zero aqui e um centavo ali. É. É um loucuro o jogo. Eu vou entrar aqui, boys. Tá bom. Poderia ser muito melhor. Definitivamente poderia ser muito melhor. Mas por enquanto tá nice, tá nice, tá nice. Ué. Onde que era a passagem que tinha... Ah, era aqui. Isso aqui dá muito pacto, né? Aumenta muito a progressão de pacto. Dá uma olhada aqui desse lado também pra ver se eu consigo encontrar alguma coisa. Vou comprar, irmão. Eu vou dar um tiro em você, parceiro. E aí, partiu o boss, galera. Cheek God of Mobile Videos. Eu acho ele relativamente difícil, tá? Principalmente porque o nosso início aqui, ele veio bem cansado. Tentando acertar a letrinha ali que tava voando, mas tava hard, hein? Então, como o nosso comecinho aqui tá bem cansadinho... Tem nenhum damage, sem bolhufas nenhuma. Ai, levei uma no ar. Maldade, hein, jogo. E me veio um stake, galera. Extra hard container. É isso, né? Um andar sem nada de damage ou tears ou coisa do gênero. Aí... Tá de sacanagem, mano. Aí tá de sacanagem. Beleza. Quase pronto. Boa. Nice, 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 nice. Meu tiro não chega até ali? Chega. Cara, tudo isso pra isso, tá? Pra eu poder chegar nisso aqui. Olha, me deu dois ovos. O que pra mim já é vantagem, né? Que eu tava sem ovo nenhum. Não sendo o Trump, capitalista opressor do caralho. De resto, tá tudo certo. Eu poderia ter levado um dano aqui já, inclusive. Beleza. E aí, eu faço... Será que se eu fizer esse mesmo rolê duas vezes, eu vou ter dois pactos? Por exemplo... Meu pacto, ele já tá aberto. Eu não preciso encostar ali, né? Eu posso simplesmente tentar daqui a pouco um movimento diferente? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Tem dois pactos aqui dentro do jogo, né? Dentro desse nosso rolê. Dois pactos diferentes, né? Obviamente. Favorades. Vamos nessa. Esse aqui é bom. Aumenta o fire rate. E o power diamond, se eu não me engano, me dá tears mais damage. Não, aumentou o meu dano e o melee damage também. Cara, e não saiu o bagulho aqui, hein? Beleza, agora eu vou voltar. Qual que é a minha proposta aqui, galera? Eu leve o dano, né? Só que a gente começa uma outra contagem. Sacou? Um outro pacto. Outra coisa. Vocês estão entendendo? Acho que vocês não são retardados, né? Acho que vocês me entenderam sim. Beleza. Vamos lá. Porque eu tenho bagulho. Eu posso fazer o bagulho. Aqui, ó. Sacou? Pra começar um segundo pacto. Eu não quero voltar no mesmo pacto. Vocês me entenderam? Vai cagar. Dezoito centavos. Bem pobre. Pô, eu tô mais forte, galera. Mas a minha força mesmo, ela vai... Ela vai adivinhar quando eu tiver com full head heart, né? Quando eu tiver com o coração bem cheio. A gente fica um pouquinho... Caraca, eu não sei se meu boneco pula dessa altura não, hein? Ele tá aparentando ter alguma dificuldade pra executar o pulo. Beleza. Essas salas aqui, elas são incríveis, cara. Sempre recomendo que você faça elas. Sempre. Sério? Que tiro rápido, mano. Tá maluco. Tiro muito rápido. Power Helmet. Se você for maluco... Se você for maluco... Nesta runa, um ring of light vai se torcer. Beleza. Então eu tenho que levar dano pra poder executar o bagulho. Já não curto, tá, galera? Tá dentro de... Assim... Tem hora que eu tenho boas sequências. Esse é o ponto. Há momentos em que eu tenho boas sequências. Beleza. O esquisito. Caraca, os malucos é tanque, hein, velho? É, team fail. Tem ovos. 12. Ai, ai. Beleza. O bagulho aqui até que dá um dano, hein, velho? Até que dá um dano. Galera, uma bomba e uma chave pra abrir um baú dourado, eu acho muito. Não vou pegar. Talvez esse... Inclusive, isso aí talvez seja algo errado, né? Eu deveria estar pensando diferente. Phantom Core. A DD e o Guns. Damage. And a DD Shield. É. Ok. Pro nosso lado ali. A gente ainda não olha nada. Tem a loja. Vamos nessa. Beleza. Mais um coração. A gente volta a ficar porradeiro, manos. Bastante grana. 5, 10. 45 de dinheiro. 45? 30? Tá... Aí, mano. Fiz as contas aqui. E vai dar pra encher a vida. Beleza. Agora, na teoria, a nossa arma tá bem mais forte. E verdadeiramente tá, né? Que é bom. Ah... Aqui. Kimmy. Tranquilo e sereno, galera. Space soda. Ah... Ah... DD Heart Container e aumenta o meu dano de maneira significativa. E verdadeiramente aumentou, né? A gente tá bem mais forte agora. Tô curtindo, boys. Só. Vamos nessa. Um, pum, pum. Um, pum, pum, pum. Porque é sempre bom dar aquela explodida aqui. Ok. Deixa eu se preocupar com esse mano aqui. Ok. Ok. Vamos nessa. Um por vez, galera. Aqui o lance é... Explodir isso aqui depois. Aí eu consigo pegar o bagulhinho aqui em cima. Beleza. Sempre bom explodir isso aqui também. Desse lado aqui fica mais fácil, né? E pode sair algumas coisinhas das pedras, apesar de não estar marcada. E aí, jogo? Ah, vai cagar. Vambora. Cara, esse circulozinho aqui é nice, hein, velho? Beleza. Eu provavelmente vou ter um pacto agora. Só a gente ir atrás... Opa! Violinha. Rainbow. A galera tava falando que eu não tenho progressão no jogo, porque eu não tô pegando as armas, né? Ah, galera. Eu curto a primeira arma, né? Como se diz um parça aí, larga de ser fiscal de gameplay. Não, brincadeira. Pode me dar todas as dicas, galera. Fala assim, mas é brincando, tá? Mas é porque eu tô conseguindo me desenvolver bem. Eu acho que eu tô indo bem. Não sei. Tá sempre equivocado. Player Zero Ready. Glat your helmet. E tem aqui o... Strange Mask. Vamos dar uma olhada no Google. Neon Abyss Itens. Itens Oficial Neon Abyss Week. Porque aí a gente não faz caca, né? Ah, player. Tá falando pra traduzir? Eu não quero traduzir. Eu sou poligota. Player. Player, não deixe... There are more enemies you hit without stopping. The more damage you do. É interessante. Tem aqui também essa outra máscara que é a... Gladiator Helmet. Gladi... Gladiator Helmet. Aumenta seu melee damage every time you get hurt. Horrorosa. E tem um Strange Mask também, né? Strange Mask. Somebody stop me. Add extra bullets per shot. Esse é o item que a gente quer, beleza? Cara, cadê o bagulho? Holy shit, boys. Tá ficando complicado, hein? Tá ficando complicado porque eu simplesmente não tô conseguindo pegar as coisas. Holy... Pô, na verdade, até compensa eu pegar esse escudo aqui já. Depois eu faço o boss. Vamos continuar explorando aqui o andar. Vou pegar a sala dourada já? Não, ainda não peguei. Pum, 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 pum. Esse cara aqui é problemático porque ele encosta em você e ele te dá o dano. Então ele é mais difícil, né? Blue Doctor. Gosto muito. Ele pega os corações vermelhos. E transforma posteriormente em escudos. Então é bem legal esse boneco. Caracas, eu fiquei preso no canto, galera. Sacanagem. Beleza, escudinho que tava me faltando. Porque se eu perco meus corações cheios, eu fico muito fraquinho. E aqui... Vou precisar de duas granadas. Crap, crap, crap. Vou precisar de duas granadas. Eu não lembro da loja ter duas granadas. Ter granada, na verdade, né? Vamos explorando. Quem sabe daqui a pouco não saia uma. Uma de dó. Alien Baby. Beleza. 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 Uh, mais um escudinho. Eu poderia estar levando um dano por sala, galera. Mas... A granadinha que faltava aqui. Mas, pra ser bem sincero... É... Não vai vingar, hein? Que louco isso aqui. Delicioso, cara. Porra. Muito bom isso aqui. Antes de explorar... Vamos lá na Battle Arena. Nossa, achei que não ia chegar. Tava ficando um pouco assustado, eu confesso. Vou começar a sapatear aqui em cima. Nossa, levei duas muito bobinhas aqui. Pelo menos o cara fez a troca ali pra mim, né? Peguei o escudo. E aqui? Devil Horn. Well-Pon Damage and Melee Damage. Delícia. Aí é nice. Vazio? É isso, mano. Os bauzinhos foram nerfados? Maluquice. Galera, tem muito caminho pra gente explorar ainda. Vamos aqui. Nice. Nice, nice, nice. Nice. Eu nunca achei que ficaria feliz de dropar o coração vermelho e um cara me roubar. Pra cadê o que tinha que dar? Só tem um caminho ali pra esquerda agora. Pode ser algo muito bom, pode não ser nada, galera. Isto posto, como eu sou azarado, eu vou ficar quietinho. Block of Bitter Coin. Esse moleque aqui é massa. Dá pra formar uma grana brava dele. Uh! Crème Beer. Adicionou um hard container, mais um espacinho ali pro... Pro bagulhoso, hein? Well, tô vazando, galera. Mais um andar que deu, que tinha que dar. Let's go. Hum. Travar aquele dano aqui. Tentar o sarrafo nas inimigas. Essas salas aqui, mais uma vez, galera. What? Recomendo 100% das vezes que você as lute, velho. É um itenzinho muito fácil, né? Você leva um, dois danos aqui no máximo. Né? Ou mais. Dependendo, se você for eu, você vai levar mais dano. Ai! E pegar lá um itenzinho, então. É bacana. Well, open damage. Excelente. É o que eu tô precisando. Meu HP tá cheio. Mas a minha vida... Eu tô sem escudo, né, velho? Entrando na loja. E aí, provavelmente, o pacto já vai ser liberado. Só que eu vou ficar mais fraco. Hum. Proibido em mask. Nice. Sério, produção. O bagulho explodiu na minha cara. Tá bom, né? A vida tem dessas. Esse cara aqui é tenso, hein? A gente simplesmente não pode ficar parado. Ouran. Galera, vou falar real, velho. Temos um embrasado aqui agora. Tô sentindo. Se rolar o pacto com o Ares... Vai ser o doido. Que, inclusive, o pacto deve sair aqui agora. Próxima sala já tem um teleporte. Ai. O cara deu uma snipada bonita, hein, velho? Cara, deu uma bela snipada. Vamos nessa. João, é agora, né, jogo? Ok, alguns itens aqui. Evil Brasslet. Evil Brasslet. Every time you see aqui, there's a chance to get angry spirit. Misericórdia. Ah, Nervous System. Esse item aqui é massa. Nervous System. Aumenta meu damage e o movement speed. Que é da hora. E esse aqui também parece que é legal. Like of the King. Aumenta o meu dano. Aumenta a arma. Tá, aumenta a força da minha arma. E a velocidade com que o projétil percorre. E aí, cara? Que hora que você vai me dar o pacto aqui, tio? Mano, eu peguei isso aqui uma vez. Só que eu não consegui chegar até nele. Será que não tem mais... Será que eu não preciso pegar mais? Achando que não vai precisar pegar mais, hein, galera? Tô achando que essa é a moral do jogo. E não precisa mais pegar. Não faz sentido, né, velho? Pegar isso só uma vez. Tinha que ser uma vez por corrida. Por run. Seria muito mais sentido se fosse assim. Não sei se o jogo ia fazer isso por mim não, hein. Beleza. Eu não tenho granada. Não foi tão difícil assim não, tá? Ai! Joguei o que sei. Ai, meu Deus. Candy. Quanto mais pets eu tenho, mais rápido eu atiro. Delícia. Item carry brutal, galera. Muito forte. Deu? Não tenho nem bomba e nem chave dessa vez. Item brutal, brutal, brutal. Muito forte. Bastante dinheiro. Dá pra voltar na loja, né? E dar uma olhada pra ver se a gente consegue alguma coisa por lá. Flamme Devil. E o boss dele já tá aqui, galera. Tem mais coisa pra poder explorar? Eu vou dar aquela exploradinha básica. Que boa. Não sei se eu vou peitar o boss agora não. Ah, simplesmente overpower, galera. Velho. Pelo menos o cara me droppou aqui um escudinho. Imagina se eu caio aqui e fico preso. Meu boneco é Kotoko, não consegue pular alto. Cara, cento de todas as moedas? Sou brighter. Me parece uma arma muito doida, né, velho? Me parece uma arma muito doida. Eu vou brincar com ela, vai. Talvez eu me arrependa. Provavelmente eu vou. Mas... Bagulho é uma brimstone, mano. Não tem como dar errado. Tem, gente? Nossa. Coach. Meu amigo. Ai. Que que é isso, gente? Meu Deus do céu. Que que foi isso? Kenneth Catfoot. Mais vida. E é isso aí, velho. Cinco, seis, sete. Hum. Interessante. Pera aí. Eu acho que tá liberado, não tá não? O malandrão lá pra mim. Porque é o Argus. Depois vem o Mano. Ah, não. Tá liberado nada, não. Tenho que forçar o Paco ainda, viu, galera? Tá. Já vi qual que é o problema dessa arma aqui. A gente não vê, né? As coisas mais. Ai... A visão, ela fica bem deturpada. Fica bem difícil. Beleza. Mais um Shield. Que delícia. Olha essa arma. Eu preciso do Paco. Tem a habilidade ali também? O que que a habilidade faz, galera? Pro light surrounds you. Be immune to damage for a short time. Custa três cristais. Da hora. Contra... Se eu conseguir chegar até o cara, né? Imagino que vai ser bem forte. Beleza. Bastante fonte de dano aqui. Topzinho. Nice. Vou levar aquele dano. Só pra gente poder garantir. Nice. 2077. More shields you have, more damage you do. Era. Era demais. Tem umas armas aqui bem loucuras. Eu gosto desse bagulho aqui, véi. Eu acho que é efetivo, tá ligado? Isso aqui. Eu acho. Hum. Pô, levei um... Que isso, pai? Levei dois danos. Sei lá que jeito. Holy. Cara, eu não tenho ideia de como eu levei o dano. Só sei que a minha vida deu uma derretida. Tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Mais uma arminha. Ah, meu. Ah. Eu gosto dessa arma, mano. Só que... Ai, velho. A outra parece tão mais forte. Vou ficar com a Soulbringer mesmo. Você tá malouro, João. Olha esse dano. Vamos atacar quem pode morrer, né? Cactus, baby. Ai, vou desse maluco. Chocolate Cooks. Every time you pet evolves, você dropa uma bomba. Amazing. Very nice, amazing. Uh, dinheirão. Mais um pet. Aqui, boys. Não é pra você, não. Nossa, o cara foi lá e pegou e me deu bagulho ainda. Aí é um motherfucker, né, velho? Aí é um true motherfucker. Partiu o boss. Argus. Vamos ver se eu consigo me dar bem aqui. Qualquer coisa eu aperto. Nossa, eu usei ali um pouquinho antes da hora, né? Vezargus. Aquela derretida, por favor. Soulflex. Heart container and recover some hearts. Uh, caracas, mano. Barato tá fluindo, boys. E tá fluindo bem demais. Tô curtindo. Beleza. Ah, parece incrível a arma, né, velho? Tem uns coraçõezinhos aqui, o que é bom. Hã? Mano, eu levo uns... O que que é isso, velho? Eu levo uns danos que não faz sentido. Um mana atirando aqui pra cima. Ali vai explodir, hein, truta. Hehehe. Eu também. Mais um daninho a gente se livra, tá? A gente pega mais um pacto. Só mais um dano. Bastante granada agora. Dinheirinho, já posso comprar... As coisas na loja. Eu tenho que levar mais um dano, galera. Só mais um. Beleza. Beleza. Dinheiro. Mais um patchzinho. Só lembrando que quanto mais patch, mais damage eu dou. É, teoricamente, mais rápido a minha arma iria atirar, né? Ó, é o seguinte. Eu acho que é o quarto pacto seguido, tá? Tem que sair, mano. Esse bagulho agora não é possível. Vamos nessa. Ah, arma. Tem aqui o shark bait. Nossa, eu acho que é de... Shark bait. Não? Você pode usar os seus ovos de bomba. Evil Brastead. É, é o que sobrou, né? Agora sim, mano. Ah, this token. Cactus baby. Cactus baby. Ah, não. Trump. Olha o imposto de renda aí, galera. Uma hora volta, né? Mas que hora que volta? E volta como? Volta da maneira que eu quero ou da maneira que eles querem me pagar? Meu Deus. Pô, pelo menos agora eu tenho bastante bomba, né, velho? Bomba, inclusive, dá bastante dano nas inimigas. Três chaves. Cara, é chave suficiente pra eu começar a abrir os baús dourados. Crap. Nossa, Trump. Como você é xarope. Recuperei e ganhei um bagulho ali. Já tem um token, né? Agora eu não preciso mais. Pauzito. Trump vai lá fazer a boa, né? Esse vagabundo. Beleza. Nerve System. Agora minha arma tá mais da hora ainda. Beleza. Só fiz isso porque eu ia recuperar através do nosso... A gente tinha um escudo lá, né? Então daria pra recuperar. Você tá malouro? Beleza. É. Eu tava com medo de acertar isso aqui e acabei me acertando sem querer, galera. Crap. Vou abrir com isso aqui agora. Cara, e já tem um boss aqui. Sinceramente, galera. Minha vontade é de peitar o boss, hein? Eu tô me sentindo bem, cara. Eu tô me sentindo forte. Silver Brush. Tô me sentindo super bem. Aqui do lado tem um escudinho? Onde? Over, over. Can I baby be? Ah! Loja. Então... Bastante granada. Bastante dinheiro. Flame Bullet. Flame Bullet. Fui pra esse cara pegar mesmo, tá? Eu comprei pro cara pegar. E se ele me dropar um coraçãozinho aqui, vai ser muito nice. E aí eu vou trocar algumas granadas. Ok. O cara fechou, mano. Outro cara fechou? O cara encostou em mim e ele leva dano. Uma granada ali, tio. Boa. Será que eu tô deixando muita coisa pra trás? Porque, por exemplo, essa granada aqui eu não tinha notado ela. Deu muita chave. Trump foi lá e pegou meu dinheiro safado. Galera. Pra mim esse andar deu o que tinha que dar. Charlie. Derretido ou não derretido? Caracas. Ah, meu Deus. Aqui o Magazine. Aumentou o range da minha arma. Nossa, aí tem até um tiro ali a mais. Let's go, galera. Let's go. Caracas, mano. Level 7. Será que o Ares vai morrer, mano? E depois? Eu tenho que ficar... Depois que eu matar o Ares, eu vou precisar continuar fazendo o que que eu tô fazendo? Detalhe, tá, galera? Eu tô super confortável. Eu luto da maneira que eu tô aqui agora. Usou uma chave. Tem chance de vir ovos extras. Trump. Vai lá então, parça. Que o cocôs entra. Se vier... Ah, eu não queria ter feito isso. Mas se vier o boss, eu... Já luto com ele do jeito que eu tô, galera. Tô confortável. Tanque esse bonequinho, hein? É louco. Olha esse Trump, mano. Que cara safado. Mano, chega a me dar um ódio no coração ver esse cara pegar o meu dinheiro. Beleza. Único caminho possível. O cara ainda me acertou. Como? Essa é a pergunta. Eu pulei o bagulho? Como que me acertou? Faz nem sentido, velho. Snow Brother. Hey, brother. Beleza. Beleza. Bastante dinheiro. E o boss, ele tá aqui. Galera, como eu falei pra vocês, eu tô confortável de ir no boss. Né? Da maneira que eu tô de chegar lá e dar porrada no cara. Pô, aqui nós temos dois bagulhos, né? Saturn, Lollipop. Deixa eu dar uma olhada aqui. Saturn, Lollipop. Quanto mais bagulho você tiver, mais rápido você vai atirar. Eu quero acreditar que o Tic, ele vai melhorar, beleza? E aí, partiu o boss, velho. Pau. Pau. Isso aí. Press. Uau. E aí, a gente chegou no andar do Hades, mano. Queria ter visto um vídeo antes de alguém lutando com ele, mas eu não o vi. Ai, Deus. Hã? Mais uma vez. Volta naquela parada que eu não tenho ideia do que que me acertou. Não tenho ideia do que que bateu em mim. Pula, macaco. Senta a porrada. Bola 8. Beleza. Nossa, eu tô pulando muito baixo. E eu tô confortável, mais uma vez, de lutar com o boss da maneira que eu estou, tá? Eu acho ele agora, eu simplesmente vou lá e luto com o cara. Brócolis. Part container, o que é bom. Quanto mais vida agora nessa outra luta do campeonato, melhor. Bora. Isso aqui é muito difícil, velho. Ai, errei. Nossa, que anta. Nossa, errei de anta. Por Deus. Que burro. Errei de animal mesmo. Confundi ali o bagulho. E aí Amém. 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 Muito bom, galera. Muito bom. Peguei uma bateria. Bola elétrica. Olha o ouro, mano. Cara, eu tô nervoso. Ai, eu tô achando que eu vou infartar. Tô sentindo um infarto. Mano, o Trump ele tá dando... Hã? É impressão minha ou o Trump ele tá dando escudo também? Cara, jurei que ia me acertar. Beleza. Pós, parece, mano. Vamos lá, macaco. Descer na porrada. Belezinha. Beleza, manos. Uau. Bastante vida. Eu não sei qual outro maninho que seria bom aqui pra gente agora. Eu não me recordo de nenhum familiar que seja tão bom quanto os que eu tenho aqui. Você deve estar se perguntando por que que eu tô gastando tudo isso aqui agora, né? Porque eu tô no último andar. Então eu posso gastar tudo aquilo que eu juntei. Eu não sei. Vem de boa. Vem de boa. Boss. O jogo tá de sacanagem, né, velho? Coloca um desafio pra eu poder pegar o... Rolê? O que é? Cara... Um último pacto. Será que esse coração vai fazer falta? Eu vou nesse pacto. Pô, que sai algo incrível, galera. Que sai algo maravilhoso. Hades. Vamos nessa Então nós temos aqui A Claydol Hã? Não é assim que serve não? Why? Claydol Chance to kill enemy Pros explosion for you Misericordia Little pickaxe Little pickaxe, cadê você? Little pickaxe Revela pra você itens que você não conhece E aqui nós temos Twins, que é uma arma Louquíssima, né, velho? Mas eu vou ficar com a Brainstorm, boys Galera, é hora da verdade Vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Prontos pra pancadaria, parceiro? Ai, mano Vamos nessa Eu tenho Carga pro meu item especial Ah não, não é ele, não Ah Achei que era o cara É o Zeus, mano É só o Zeus Tá bom Porra, fui todo Todo empolgado, velho Agora é o cara Agora é o doidão, mano Será que vai direto pro boss Ou tem algum tipo de De luta ainda no andar? Ah, tem luta no andar Bom, os inimigos ao menos São conhecidos Trump Meu dinheiro Mais um ovinho Ovinho da depressão Cara, eu só quero achar o Hades, velho Pô, era o Zeus, mano Porra, fiquei mó decepcionado Tá louca, né? Beleza Tô tentando me movimentar ao máximo, galera Acho que tá dando certo Ovinho Little Bear E aí, eu vou ficar de longe aqui atirando, tá? Vou deixar os familiares fazerem a boa, galera Tô tentando tomar cuidado com esses tiros aqui Tá vendo que vem lá do limbo o bagulho? Nossa Quase Quase caí Ai, meu Deus Que medo Hades, cadê você? Só aparece, cara Vamos lutar logo Pô, ganhei ali uma medalha Sei lá da onde Minha... Eu fico mais forte Se eu estiver pulando e atirando Quero escudo Nice Ah, Infinity Key Ah, não Olha o dano que eu levei, velho Que coisa mais... Bossal Três cristais pra poder entrar aqui Ah, esse pelicano aqui Ele é massa, hein, cara O que que ele faz? Eu lembro que ele é bacana Nossa, o jogo tem muito item, né, velho? Eu não tenho dinheiro pra poder comprar ele também Então, me interessa muito Na verdade, eu não tenho dinheiro pra comprar nada Porque o Trump, ele não para de me roubar Dois ovos Hum... Cara, quando o Trump morrer Nós vamos ficar ricos É restituição do imposto de renda, parceiro Inclusive... Olha aqui, que delícia Que isso, hein, irmão Será que os filhos do Trump, eles pensam a mesma coisa também? Quando meu pai morrer, eu vou ficar rico? Provavelmente, sim Eu levei uma Eu vi um tiro, tá, galera, dessa vez Dessa vez foi até mais tranquilo Porque eu vi o tiro Eu preciso, galera Ah, de algo importante, tá Preciso de cristais Tô com chave infinita Então fica bom pra gente poder entrar aqui Bushnail Bursting Bullet Pô, só que eu tô com Brimstone E o boss tá lá Vem 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 Ai Invencível por alguns segundos Não sei nem o que esse cara tá fazendo Só sei que ele foi pro limbo, né? Toma essa Defeat the god of the violence Ai, sim, galera Mais um menos um, meu parceiro 53 minutos de run Fui falar que a gente não jogou bem Mentiu E aí, sobrou só mais um mano ali agora, né? New target Well done You have unlocked a new manage And new new level Que é Athena É Curtiu essa aí, dona moça? 15 Pode ser isso aqui Não sei o que que é não Mas tudo certo E aí tem até um terceiro rolezinho aqui Pra gente poder desbloquear Mas, galera Tudo bem É isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham gostado Não se esquece, tá? Likes me ajudam demais na divulgação do vídeo do canal Encontro vocês no próximo vídeo Beleza, boys? Grande abraço pra geral Então, valeu, falou Fui Tchau